Wagner Love, o novo atacante do esporte. Galera, é o seguinte, só falta assinar. O jogador já conversou, inclusive, com o Claudinei Oliveira. Tem propostas de outros clubes, mas ele vem a Recife assinar o contrato e ser anunciado oficialmente pela equipe do esporte. 38 anos, jogador experiente, estava no futebol da Dinamarca, jogou no CSK de Moscou, foi campeão pelo Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. É um atleta realmente que se cuida. E um jogador que vem realmente para brigar aí no ataque do esporte ou até para ser titular, referência do time como jogador experiente. Eu vejo que se o Wagner Love passar em todos os testes, exames, e tiver uma condição boa, tem os atalhos do campo, sabe fazer gol. É um jogador diferenciado e um nome que pode agitar a torcida do esporte do Clube do Recife. Wagner Love no esporte. Pois é, o amor entre o esporte, o jogador e o técnico, o Claudinei Oliveira. Olha, galera, já chega aqui no canal dando like, um joinha, um gostei, por favor. Isso, no vídeo, é importante você dar o ok aqui, tá? Se inscreve aqui no canal, isso. Pode se inscrever à vontade, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, é muito importante para a gente, por favor, hein? Por favor, hein? Fica à vontade aqui no nosso canal, hein? youtube.com.br roberto nascimento tv. Faça parte do Clube de Membros também, essa semana a gente vai sortear camisas oficiais. R$2,99 você pode ganhar camisa e fazer parte aqui do nosso Clube de Membros também, tá bom? Atenção, galera, estourou essa notícia logo cedo, nessa terça-feira. Já havia uma conversa entre o staff do jogador e a diretoria de futebol do esporte. E o martelo foi batido nessa semana, terça-feira, com a seguinte questão. O jogador veio a Recife fazer os exames de praxe e também, obviamente, assinar o contrato ser anunciado pela equipe do esporte. O jogador já conversou, inclusive, com o técnico Claudinho Oliveira. Quer dizer, tem propostas também de outros clubes, Paysandu e outros clubes da Série B. Mas o jogador, na conversa com o pessoal do esporte, ele demonstrou total interesse de vir defender a equipe do esporte. É um jogador, inclusive, de um talento incrível, matador. Um jogador que se coloca muito bem na área, tem os atalhos. E hoje está com 38 anos de idade. Ele pretende jogar até 40 anos. Ele estava no futebol da Dinamarca e foi um jogador, inclusive, que tem um currículo no exterior fortíssimo. Quer dizer, agora ele estava no futebol da Dinamarca, inclusive, marcou apenas um gol em 12 partidas que ele realizou no futebol da Dinamarca. Aliás, foram nove jogos, desculpa, nove jogos e um gol com a camisa escandinava. O jogador, inclusive, teve também no Cazaquistão. E o esporte espera a chegada dele para esta terça-feira ou até quarta-feira para assinar o contrato com o esporte. Me parece que até o final do ano ainda não ficou definido isso. Bom, vocês lembram que o Wagner Loves foi revelado pelo Palmeiras em 2003, quando foi campeão, inclusive, da Série B. O Palmeiras disputou naquele ano a competição. Ele disputou a Série B e foi campeão pelo Palmeiras em 2003. Depois, ele acabou se transferindo para outros clubes do futebol do exterior e jogou, inclusive, no time do Corinthians de 2015, campeão brasileiro. Vocês lembram? O Tite era o técnico e tal. Ele atuou também pela seleção brasileira. E o atacante conquistou duas Copas Américas em 2004 e 2007, além de ter feito 25 jogos e marcado 9 gols com a camisa da seleção brasileira. É um jogador que, inclusive, atuou pelo Corinthians, depois esteve até no Flamengo e tal. E foi um atleta, realmente, que deu uma sacudidela no futebol brasileiro no começo dos anos 2000. Quer dizer, 2003 até 2010, depois acabou se transferindo para o futebol do exterior. Então, é um jogador que tem, eu acho, o respaldo do torcedor. É um jogador estrela, é um jogador business, é um jogador que chega para dar uma balançada. Apesar da idade, você pode até dizer, Roberto, mas ele está com 38 anos de idade. Mas, olha, eu vou falar um negócio para você. Às vezes, eu prefiro um cara com 38 anos de idade, motivado, experiente, sabendo os atalhos do campo, que você pegar, às vezes, um jogador com 25, 26, que ainda não sabe nada do futebol e fica, cara para o gol, perdendo oportunidades e perdendo o gol. Então, o Wagner Love, o nome do momento na Ilha do Retiro, o cara que vai chegar para dar uma... para sacudir, eu acho, esse time do esporte. E não só ele, hein, galera? Tem outros jogadores que estão sendo contratados e podem ser anunciados a qualquer momento, já com o respaldo, inclusive, do técnico Claudio Oliveira. É bom a gente falar que o Wagner Love está há um tempo fora do futebol brasileiro, vai ter que passar por uma adaptação, acho que pelo menos um mês para ele se adaptar. Ele vinha jogando, como eu falei, no futebol da Dinamarca, né? E aí, nesse semestre, inclusive, ele vinha jogando. E aí, vem para o futebol do Brasil, retorna e vem vestir as cores do esporte do Recife. Eu acho que... eu falo uma coisa, torcedor. Eu acho que é uma grande contratação para o esporte, para o atual momento, para a atual circunstância em que o clube se encontra. Vocês sabem que o esporte já é o décimo colocado. Brincando, brincando, o esporte já está na décima colocação do Campeonato Brasileiro. E eu vou falar aqui dois aspectos, além dessa notícia óbvia do Wagner Love, de que o esporte está atrás mais de um atacante de beirada para jogar em mais um meia. São esses três jogadores que o esporte pretende anunciar, e isso mais tardar até sexta-feira. Mas deixa eu falar aqui, que é o seguinte, o esporte caiu para a décima posição, com a vitória do Criciúma. O esporte hoje tem que brigar, meu amigo, para chegar próximo, porque cada vez mais vai se distanciando do grupo dos quatro melhores. E aí é difícil você retornar. Só que o esporte vai ter dois jogos em casa, e tem a estreia do Tepe Claudinei Oliveira na quinta-feira, contra a equipe do Guarani. Depois joga na terça-feira contra o Criciúma, também na Ilha do Retiro. Então esses dois jogos, e aqui é uma opinião minha, eu acho que vão fazer a diferença para esse início do trabalho do técnico Claudinei Oliveira. Ele não mexer muito e colocar o trivial, o feijãozinho com arroz. Vocês sabem que ele já tem problema com relação ao sistema de zaga. Ele não tem o Thierry, que está contundido, e não tem o alemão, que foi expulso. Vai ter que optar pela entrada do Chico, que eu acho, cá para nós, o Chico é um jogador muito mais seguro na zaga do que o alemão, na minha opinião. E o Chico tinha entrado, quando o Sport teve problema com o Thierry, teve problema também com o Sabino, e o Chico entrou e deu uma consistência ali. O Everton, me parece que já está no período de transição, poderá voltar também. Então o importante é manter uma base, essa estrutura, com o Fabinho, que está jogando muito, com o Willian Oliveira, o próprio Ronaldo, o Giovani, tentar acertar esse lado direito por enquanto, que o Sport está precisando. O Kaique no ataque para brigar com o Wagner Love, quando o Wagner Love chegar. E o Luciano Juba. Chamar também o Luciano e sacudir o Luciano. Luciano, o que foi que houve? Ô Juba, o que foi que houve? Que realmente o Juba deu uma queda de produção incrível. Era o jogador que estava fazendo os gols, o jogador que carregava esse time do Sport. E de repente, o Luciano Juba deu uma mergulhada. Mas tem esses aspectos que o Sport está definindo. Com relação ao pagamento, você vai dizer, e o dinheiro? O dinheiro do Micael já começou a entrar. O dinheiro do goleiro Maílson também, uns 500 mil dólares, quer dizer, já dá para você fazer uma estrutura boa de contratação, de reforços dos jogadores que estão vindo para defender a equipe do Sport Clube do Recife. Eu, claro, estou dando opinião aqui, mas eu tenho, eu acho que, a necessidade, inclusive, de ouvir vocês. Porque é óbvio que eu tenho a minha opinião, mas eu respeito muito a opinião de vocês. E eu quero, inclusive, estar aqui no meu canal, no setor de comunidade, se você concordou ou não com a contratação do Wagner Love. E, claro, você vai dar o seu testemunho, o seu respaldo, se você concorda ou não concorda, por quê, por quê, enfim, você vai fazer aqui comigo. Porque essa contratação é badalada, galera. É um jogador realmente de um nível alto, jogador de seleção brasileira, jogador que disputou Copa América, um jogador que disputou um futebol de alto nível, um alto rendimento no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no CSKA Moscou, enfim. É um jogador que tem muita experiência, um jogador que pode agregar muito. Agora, tem os aspectos que são interessantes. É um jogador, hoje, na conversa com o Claudinei, um jogador comprometido. Então, ele volta para o Brasil comprometido para jogar mais dois anos, até 40 anos, e, obviamente, dá um suporte também financeiro. Ele precisa também, já ganhou muito dinheiro, a gente sabe, mas precisa ter mais uma aposta de dois anos no suporte financeiro dele mesmo, porque aí ele vai parar. Então, esse é o momento, às vezes, de uma transição de vida do atleta, e ele pensa, vou voltar para o Brasil, já é um ponto. Vou tentar parar com uma boa grana, porque não sei o que vai vir pela frente. Então, tem todos esses aspectos a ser analisados. E eu vejo, eu, pessoalmente, vejo a contratação do Wagner Love do esporte como uma boa contratação. Acho que é um jogador que tende a agregar, e eu acho que ele vai fazer uma entrega muito boa no ataque do esporte. Quer dizer, é um atleta que você, sabe, tem que se cuidar, tem que se cuidar pela idade, mas é um jogador que conhece demais aquela área. É um jogador de área, torcedor, não adianta. É um jogador realmente ali para a definição que o esporte está precisando. Porque o esporte, toda vez, chega a constrói a jogada na hora da definição, na hora de colocar para o gol, não tem ninguém. E eu acho que Wagner Love é esse cara. Aqui, ó, like, joinha, gostei, isso, por favor, chega. Isso, fala para todo mundo do nosso canal. Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço. Valeu.